Olá, alunos! Alunos e alunas da mediação tecnológica, sejam bem-vindos para a nossa aula. Hoje é a aula de recuperação. Gente, hoje é a revisão para que a gente possa fazer a nossa aulinha de recuperação juntamente com a prova para você, aluno e aluna, que não conseguiram os pontos necessários a nota para que você pudesse ter um aproveitamento aceitável, um aproveitamento bom. Porém, não fiquem com medo, não fiquem desesperados, porque agora é a oportunidade de você recuperar e ter sucesso aí na unidade 1. Então, gente, hoje é a nossa aula de recuperação da unidade 1, tá certo? Então, parem tudo o que vocês estão fazendo aí e vamos aqui para a tela para a gente ver os assuntos da aula da recuperação, tá bom? Vamos lá! Gente, aula 13, né? Aula 13.1, onde nós vamos tratar da revisão de recuperação da unidade 1 e aí eu selecionei três aulas, para quê? Para que vocês pudessem, a partir dessas três aulas, ficarem preparados para essa prova de hoje, tá bom? Então, vamos lá! A aula 1, eu escolhi a aula 1, Poder e Suas Formas. Eu escolhi a aula 3 também, Governo e Sistemas de Governo. E a aula 4, Direitos Humanos. Isso quer dizer o quê? Que você vai precisar saber um pouco desses três assuntos para você realizar a provinha de hoje, tá? Então, tá aí os três assuntos que vocês vão precisar saber para fazer a nossa aulinha. Então, vamos seguir. Primeira aula, né? A primeira aula, a aula 1, nós falamos de Poder e Suas Formas e a gente começou falando do conceito de poder, né? Poder que se refere-se à capacidade de agir ou determinar o comportamento dos outros. As relações de poder, gente, perpassam todas as relações sociais, certo? Então, aqui você já sabe que o poder é essa capacidade de determinar o comportamento, a forma de pensar, a forma de agir das outras pessoas. Pode ser de uma, de duas, de três, de um grupo, de uma nação, de um estado, tá? O poder, ele pode ser exercido com base nas relações. Sempre com base nas relações, tá bom? E aí, nós também falamos sobre as formas de exercício do poder. Nós trouxemos aí a proposta de três formas de exercício desse poder, que pode ser determinado pelo poder econômico, o poder ideológico e o poder político, né? Uma vez que o poder econômico, ele se dá através das posses de bens materiais, como os meios de produção, né? Um exemplo disso que a gente colocou é o poder dos bancos sobre as decisões dos governos nos mais diversos países, né? Então, o poder econômico está relacionado com o dinheiro e tudo que o dinheiro pode proporcionar, né? Esse poder pode-se dizer que é um dos mais determinantes na sociedade capitalista, na sociedade atual. Nós também falamos sobre o poder ideológico, que se dá através da manipulação de ideias e informações, também da influência do comportamento das pessoas. Então, através das ideias, né? Você pode mudar o comportamento, né? Do convencimento, né? Ah, vai lá dar um papinho na pessoa, aí a pessoa começa, é, realmente faz sentido e começa a pensar como você gostaria, né? Nesse tipo de poder também, gente, há muita manipulação. A manipulação de ideias, a manipulação da forma que as pessoas devem pensar. Um exemplo disso é o poder das grandes empresas de comunicação, tá? Elas podem sim manipular informações, ideias e trazer toda uma opinião pública, né? E determinado objetivo. Por fim, nós temos o poder político, poder que se dá através dos instrumentos e mecanismos como a lei, né? A legislação, a repressão policial, que também pode determinar a conduta, também a forma de agir das pessoas. Ok? Tudo bem por aí? Então, vamos seguir, tá? Bom, nesta aula ainda, a gente falou sobre as formas, os tipos puros de dominação elencados por esse pensador chamado Max Weber, né? Vocês já sabem, vocês já ouviram, vocês viram aulas desde o primeiro ano sobre esse cara. Então, não vem dizer que vocês não conhecem, porque vocês conhecem, tá? E aí a gente falou de três tipos, a dominação racional legal, a carismática e a tradicional. Gente, a dominação racional legal se dá principalmente pelo poder das leis, né? Da forma com que a lei é aplicada, obrigando o indivíduo a seguir determinados padrões de conduta e de comportamento. Sempre relacionada ao objetivo fim, né? O cálculo objetivo dessa ação. Já a dominação tradicional está relacionada com as antigas tradições familiares, as antigas tradições que vêm de tempos em tempos, sempre mostrando a sua força, como é o caso do patriarcado, né? O patriarcado é uma forma de dominação tradicional que vem através dos tempos, sempre trazendo a sua marca na sociedade. A dominação carismática se dá a partir de uma liderança, a liderança que consegue convencer multidões daquilo que ela quer. Ela consegue dominar as pessoas através das suas características pessoais, características que as pessoas desejam, né? Uma pessoa que sabe conversar, que sabe convencer, que tenha realmente esse carisma. Então, ele vai conseguir, ela vai conseguir essa dominação a partir disso, ok? Então, tá aí, gente. Essa é a revisão. Ah, sim, ainda falta aqui o último slide, fala sobre o poder e o biopoder, do Michel Foucault. Pô, aí o Foucault traz essa leitura de poder através das práticas cotidianas, né? E aí, quando ele diz que o poder está nas diferentes práticas, então o poder não está só concentrado no Estado, o poder não está só concentrado em um grupo, o poder não está só concentrado em um sistema. Então, é o poder, nesse sentido, ele diz que ninguém é titulado ao poder, porque ele se espalha em várias direções, em diferentes instituições, na rua, na residência, no mundo político, no mundo público e nas relações privadas. Então, para ele, o poder não pertence somente a um grupo específico, mas todos nós, de alguma maneira, exercemos o poder, ok? Ok? Muito bem, então tá aí, ó. Já, agora a gente vem para um exercíciozinho só para a gente recuperar, entender um pouquinho como que vai se dar isso na prova, e vamos aqui para uma pergunta, olha só. Segundo Weber, quando o exercício do poder é visto como legítimo, trata-se da dominação, de dominação. Ele classifica em três tipos. Um deles é caracterizado pela confiança na ordem, nas regras e na competência técnica que exerce a dominação. Esse tipo puro de dominação se nomeia como legal, tradicional, carismático, devocional ou irracional? Vamos ver aqui a resposta correta? A dominação legal, gente, quando está relacionado a essas características, regra, ordem, competência técnica, que traz, então, uma característica comum para esse tipo de dominação, redominação legal, tá? Racional legal. Agora a gente vai para a aula três, sistemas de governo, governo e sistemas de governo. A gente começa essa aula aí falando do que é Estado, né? Estado é uma nação com governo, certo? Trata-se de uma entidade abstrata que não tem querer nem agir próprio e que está delimitada por fronteiras territoriais, ok? Quem age nesse caso, gente, é o governo. O Estado aqui é um ente, mas quem realiza as ações aqui dentro é o governo, que são as pessoas que estão no seu comando, ok? Bom, gente, e aí, nessa aula ainda a gente falou, o governo é um elemento transitório do Estado, ok? E é um grupo que está no comando desse Estado, o governo muda e o Estado não, o Estado continua, certo? Então, não confundam governo com Estado. Aí a gente falou também do sistema de governo, a gente frisou aqui nos sistemas ocidentais, nos sistemas que é mais conhecido no Ocidente. Então, a gente trouxe aqui o sistema de governo do presidencialismo e do parlamentarismo. E esse sistema de governo, ele vai depender, pessoal, basicamente do relacionamento entre os poderes executivo e legislativo, tá? O sistema de governo que predomina, então, nessa região que nós chamamos de Ocidente, onde nós moramos, é o presidencialismo e o parlamentarismo, certo? Nós falamos primeiro aqui sobre o presidencialismo. O que é o presidencialismo? Nesse tipo de sistema, gente, as eleições presidenciais são diretas ou indiretamente também, tá? Porém, por um tempo determinado. Aí cada país, a sua constituição vai escolher o tempo de eleição e o tempo de comando desse presidente ou dessa presidente. O presidente, nesse caso, exerce tanto a função executiva como a de chefia de Estado. Então, ele acumula duas funções, né? Então, ele é chefe de governo e chefe de Estado. O presidente também tem o poder de escolher os seus ministros, tá? E, nesse caso, também no presidencialismo, há uma independência entre os poderes, visto que as eleições para o executivo e para o legislativo acontecem de maneira desvinculada, tá? O legislativo é um e o executivo é outro. Por quê? O objetivo é manter essa dissociação, essa separação, ok? Já no parlamentarismo, o que nós temos, então, de diferente do presidencialismo? Gente, no parlamentarismo, tem uma interação muito maior entre o legislativo e o executivo, né? Muito mais do que no presidencialismo. A gente tem a distinção do chefe de governo e chefe de Estado. Então, o chefe de Estado, geralmente, vai ser o monarca, o presidente. E o chefe de governo são conhecidos, então, como primeiros ministros ou chanceler. Você vê muito nos jornais falando, ah, chanceler da Alemanha, né? E tudo mais, porque é o sistema parlamentarista, certo? Quem governa nesse caso, gente, é o parlamento. Por meio de quê? Do gabinete, tá certo? O gabinete é constituído pelo primeiro-ministro e pelos demais ministros. Os instrumentos importantes desse tipo de sistema de governo é que o princípio da responsabilidade ministerial é muito importante, né? E há também a possibilidade de haver dissolução do parlamento, tá? Não é uma coisa para sempre, não. Tem que tomar cuidado. Agora, a gente vai para mais um exercíciozinho que vai falar um pouquinho sobre esse tema que a gente acabou de falar. Então, vamos aqui? E, gente, levando em consideração, né? Levando em conta a diferença doutrinária entre formas de Estado, formas de governo e regimes de governo, assinale a alternativa que corresponde à forma de governo adotada na Constituição Federal de 1988. Bom, vamos então aqui para as alternativas. Letra A, federação, B, parlamentarismo, C, república, D, presidencialismo ou confederação. Gente, preste atenção aqui. A forma de governo, tá? A gente falou muito isso na aula. Vamos ver aqui qual é a resposta correta? A forma de governo é a república. Não confundam com o sistema de governo. O sistema de governo é o presidencialismo, mas a forma de governo, república. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Vocês já estão preparadinhos, né? Vamos, então, para a nossa aula 5. Aula sobre os direitos humanos. O que é que nós falamos aqui nessa aula? Que os direitos humanos têm características, né, gente? Não é apenas um discurso sem fundamento. Então, a gente tem características históricas que são, como qualquer direito, ele pode nascer, se modificar e também desaparecer, né? Eles aparecem, por exemplo, como na Revolução Burguesa, podem evoluir, podem se ampliar com o correr dos tempos. Então, a cada período histórico, a gente tem novos paradigmas dentro dos direitos humanos, tá certo? Ele também pode ser universal, visto como universal, porque todas as pessoas, né, são sujeitas dos direitos humanos. Eles também são indivisíveis, ou seja, não se admite o fracionamento desses direitos. Inalienável quer dizer o quê? Que não há possibilidade de transacionar ou comercializar qualquer direito. Imprescritível também porque ele não prescreve. O fato da pessoa exercer o determinado direito por um longo período não implica no advento da perda desse direito, ok? E as dimensões, pessoal, quais são as dimensões, então, dos direitos humanos, que a gente falou também nessa aula? Nós falamos do direito à liberdade, à igualdade e à fraternidade. Se vocês repararem aí, são os lemas da Revolução Francesa. É isso aí. A gente ainda tem tudo isso como algo muito forte, né? Na nossa sociedade. O primeiro direito, o direito mais importante é o direito à liberdade, que abrange os direitos civis e políticos. O segundo mais importante, o direito à igualdade, que abrange os direitos sociais. E o terceiro, o direito à fraternidade, que abrange os direitos coletivos, ok? Muito bem. E aí a gente falou também do papel da ONU, né? A Organização das Nações Unidas, onde ele faz esse papel de conciliador, um papel de diálogo entre as nações, principalmente depois da guerra, né? Da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente teve o quê? A ONU, que faz esse papel de buscar paz no mundo, né? E é bastante importante o papel da ONU em vários períodos. Bom, agora é hora de recuperar de novo a nossa última exercício de hoje. Nós vamos falar sobre os direitos humanos aqui, ó. São direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Primeiro, direito à paz, aliás, o direito a repouso e lazer. Segundo, o direito de tomar parte no governo de qualquer país, de tomar parte do governo, né? De tomar, gente, que quer dizer ir lá a uma revolta popular e tomar o governo, tomar o poder, né? Nos direitos humanos, isso está previsto ou não? Vamos ver. O direito à liberdade de opinião e expressão, ok? Sim ou não? O que vocês acham? Existe a possibilidade de eu ter direito a isso? A me expressar? A dar a minha opinião de determinado assunto? O direito à liberdade de reunião e associação também estão previstos ou não, pessoal? Vamos ver aqui a resposta correta e a gente comenta, certo? Estão corretas as afirmativas A, B, C, D ou E? Aí você tem aqui, né? 1, 3, 2 e 4, 3 e 4, 1, 2 e 3 ou 1, 3 e 4. Vamos lá? Gente, a resposta é A? Letra E. 1, 3 e 4 são as alternativas corretas, né? 1, o direito a repouso e lazer, certo? Isso está previsto nos direitos humanos, que todos têm. Não quer dizer que todos têm, né? Na prática, mas é um direito que você tem, né? A gente tem que brigar para que ele exista de fato, né? E a outra é A? Deixa eu lembrar aqui. 1, 3 e 4. Então, aqui, a 3 e a 4 também estão corretas. A 2 que está errada, ó. Não existe possibilidade, sabe, de estar certo. Um grupo de pessoas, enfim, pegar e tomar parte, né? Tomar o poder. Isso, gente, chama-se golpe, tá? Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? Não pode existir, não dá para admitir esse tipo de ação, como uma ação democrática, como uma ação de direitos humanos, ok? Então, gente, está aqui as referências da aula de hoje, certo? Fiquem, então, calmos agora. É o momento de vocês ficarem serenos e confiantes, que vocês vão fazer uma boa prova, que vocês vão conseguir recuperar essa nota. Façam a prova com calma, façam a prova com tranquilidade, confiando que vocês vão conseguir. Vocês viram aí que eu coloquei na nossa aula de hoje os assuntos. Três assuntos apenas, pessoal. Três assuntos para vocês dominarem. Então, assim, não tem desculpa. Vocês viram aí que não é tão difícil. Basta vocês botarem a cacholinha de vocês para funcionar e lembrarem, né, dessas aulas que a gente acabou de falar. Direitos humanos, sistemas, governo, sistema de governo e poder, poder e suas formas. Então, gente, vamos lá. Eu sei que vocês vão conseguir, eu sei que vocês são capazes e eu estou aqui torcendo para dar tudo certo, tá bom? Então, encontro vocês na unidade 2 e aí vocês vão ter muito sucesso ainda nessa segunda rodada, tá bom? Aguardo vocês, boa prova e até mais. Sucesso! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.